Salve pequenos criadores, hoje é um vídeo extremamente rápido, só para dar um relato sobre a experiência que eu tive com o Simpai, que eu já tive vários vídeos aqui, mas sempre foi para pulga e carrapato. Essa foi a primeira vez que eu tive que usar pensando na sarna, né? Então, eu não sei, comigo foi assim, com vocês pode ser diferente, né? Porque cada caso é um caso, cada organismo é um organismo, cada cachorro é diferente do outro. Então, o que acontece? No meu, para a sarna, não adiantou. No meu, para a sarna, estou tendo que ter outras medicações e agora sim eu estou vendo o resultado e eu só não vou postar, como eu disse que eu ia postar diariamente o processo do Jack, do meu cachorro, porque eu acho que é doloroso eu filmar, eu fazer essas coisas aí, eu não estava gostando, entendeu? Mesmo eu falei para vocês que eu ia gravar dia após dia, mas isso aí começou a ficar doloroso para mim. Agora ele está melhorando, agora de primeira mão para vocês ele está melhorando com essa medicação nova aí que eu estou passando para ele. Lembrando para as pessoas que só vêm aqui por esse vídeo, sim, eu estou tendo acompanhamento veterinário, né? Então não é nada que eu estou fazendo com o cobaia com o cachorro, enchendo ele de remédio negativo e estou cuidando dele diariamente, só não estou filmando e não estou colocando aqui. Quando ele estiver 100% eu vou filmar, vou colocar, fazer um vídeo top aí, vou mostrar para vocês. Mas enfim, o relato que eu quis passar para vocês é que se parem para a sarna, no meu caso, não vamos generalizar porque o seu pode funcionar, mas no meu caso não adiantou, não adiantou e não adiantou, não vou mentir para vocês, né? Agora pulga e carrapato, ele é eficaz, ele adianta, ele funciona assim, né? Então é isso aí, rapaziada, relato dado, como prometido, pequenos criadores, estamos juntos, é nóis!